Fala família, espero que todos estejam bem, estou vindo aqui um pouco na sombra, galera, porque realmente aqui estão só meus amigos. Agora para vocês terem uma noção, está 35 graus, só que aqui é deserto, não venta nada, então tipo assim, está uma sensação, sei lá, estou me sentindo muito abafado, está uns 40 graus aqui agora. Mas hoje, o vídeo de hoje, eu vou fazer uma coisa que eu geralmente não faço, que vocês cobram bastante, que eu tenho que mostrar mais as coisas que eu faço, mostrar mais as experiências que eu tenho. Então dessa vez, hoje eu decidi mostrar o quarto do hotel e mostrar um pouco do hotel que eu vou ficar, porque a hora que eu cheguei, eu fiquei totalmente surpreso, galera. Olha o tamanho do letreiro do meu hotel. Você acha que acabou? Você acha que acabou? Você acha que acabou? Está na 1 a câmera. Olha no 05 para vocês terem uma noção. Eu vou mostrar para vocês o meu hotel. Tá, os palmeiras estão atrapalhando, então vamos andando aqui, porque aqui já faz parte tudo do hotel. Aqui, galera, é tipo uma linha de trem, tipo um metrô. Mano, olha lá o letreirão lá em cima do hotel, velho. O do Pedro, galera, é aquele hotel lá. Mas, mano, olha isso aqui, tudo muito grande, velho. Olha lá, acabou de chegar um metrozinho, um trenzinho. Ele anda por Las Vegas inteira, galera. Aqui eu não faço ideia do que seja, tá? Realmente aqui eu não sei o que é. Olha ele saindo. Eu estou achando que aqui é a última parada dele, viu? Estou achando que aqui é a última parada do trenzinho. Bom, aqui eu não faço ideia do que seja, tá? Depois eu vou ver e conto para vocês aí. Vai ter que ser lá nos stories que eu vou contar para vocês. Mas, mano, eu estou ainda abismado como as coisas aqui são grandes, velho. Assim, a hora que a gente pegou a limusine lá e fomos andando pela cidade, tem hotel parecendo Nova York, tem hotel parecendo Paris. O hotel do Pedro, ele pega praticamente um quarteirão inteiro. O meu também é gigante, velho. Olha isso aqui. Olha isso aqui, galera. É muito grande. Muito grande. E eu descobri que o meu hotel tem piscina, tá? Vamos ao que interessa. Vocês vieram aqui para saber do meu hotel. Não de mim, nem nada. Está em reforma, escuta esse barulho. Esse barulho é uma máquina que você está fazendo. Outra coisa que eu fico reparando muito aqui, galera, são os carros. A Mercedes passando, leve. Do nada, a Mercedes. Vou continuar gravando aqui para vocês. Eu não sei se pode, porque é ca... Não faço a palavra que é. Não sei se pode gravar. Vou baixar o celular um pouco aqui agora. Vou mostrar para vocês aqui. I love Westgate. Westgate é o nome do meu hotel, galera. Como vocês podem ver ali, gente, ó. Bem na minha direita, que é assim, vocês vão vendo, é um cassino. Cassino tudo aqui. Aí aqui é a recepção do hotel. Vou levar para vocês o meu corredor. Oi. Oi, Ben. Você também. Estou com vergonha de gravar, galera, mas o cassino é aqui atrás. E aqui é tipo um shopping. Tem várias coisas, várias lojinhas. Aqui é a parte norte do hotel. Se eu não me engano, é a parte da frente. O meu, como é o elevador do fundo, a gente tem que andar. Ó, aqui tem massagem, gente. Eu acho que eu vou fazer uma massagenzinha. Você vai? Yes. Galera, eu falei yes, mas eu não sei o que ele perguntou. Temos 29 andares nesse hotel. Mas uma coisa que eu fiquei mais assim com o hotel é essa parte aqui. Olha essa vista aqui, gente. Dá para ver todos os hotéis, ó. Aquele win ali é o do Pedro. E galera, isso aqui é muito fera. Olha isso, velho. É uma bola gigante. Cara, eu preciso mostrar para vocês isso à noite. À noite isso aqui deve ser inesquecível. Mas agora vamos para a melhor parte. Que é mostrar o meu quartinho para vocês. Antes de mostrar para vocês o meu quarto, nosso quarto, o Ian me contou, velho, que aqui tem duas coisas diferentes. Uma, que é o hotel do Elvis, velho. É, aqui, quando o Elvis morou aqui em Las Vegas, ele morou aqui. Então tem a suíte dele que, aliás, talvez... A gente pode ver um negócio que ele vai fazer, né? E outro detalhe é que eu não sei se você pode filmar também, né? Vamos filmar rapidinho. Tá, vai. Vocês podem filmar aqui. Mas só para explicar, gente, aqui, se eu não me engano, isso do Elvis é verdade, mas isso, se eu não me engano, é a maior sala de aposta em jogo ao vivo. Cara, tem as corridas de cavalo, tudo. Mano, juro, eu estou abismado com esse hotel. Bom, gente, esse aqui é o quarto. Já tem uma toalha pendurada aqui, porque o Ian tomou um banho e deu uma saidinha. Esse aqui é o guarda-roupa do Ian. Aqui mais coisa do Ian. Ali mais coisa do Ian. Aqui é o guarda-roupa, tá? O Ian já pendurou aqui o terninho dele, uma calça social e tal. Eu pensei em pendurar. Confesso que eu pensei em pendurar, mas ainda acabamos de chegar. Pensei em gravar para vocês aqui, mostrando o quarto primeiro, tá? Deixa eu ver se eu estou bonito. Pensei em gravar aqui para vocês, mostrando o quarto, mostrando os detalhes, porque eu tenho muitos detalhes. A gente se surpreendeu muito com o quarto, tá? Vamos lá. O banheiro é bem de boas. Nós dois já. A água é quentinha e ali você vai girando isso daqui, ó, com esse negócio aqui, e vai mudando o fluxo da água, tá ligado? Para caso precisamos de alguma coisa, temos um espelhão. Temos também esse aqui que está embaçado, que eu acabei de tomar um banheiro quente. Aqui já está a minha escova e meu negócio de lente. Aqui está as toalhas e tal. Banheiro. Bom, temos aqui um espelhão, que dá para ver. Minha roupa está amarrotada. Para quando formos sair, já saiu bonitão, dá para ver. Aqui nós temos o mapa de Las Vegas. E a gente está aqui, ó. Tá, galera? Não sei. Isso aqui é muito importante. Isso aqui é um balde de gelo. E nós descobrimos que a máquina de gelo é bem aqui, ó. Olha lá, tá vendo? Temos uma TVzona, uma cadeira de patrão. E outra coisa que lembra o Pedro Afonso, a cama do Pedro Afonso, ela custa trilhões de reais. E o colchão, ele abraça você. E esse colchão aqui, ele abraça, gente. A primeira coisa que eu ia fazer, a maior que a gente deitou, ele falou, nossa, igualzinho a cama do Pedro. E aqui é meu guarda-roupa. Ali já está o saquinho de roupa suja, os tênis, chinelo. Inclusive, galera, deu uma dobrada aqui que eu não sei se vai arrumar, tá? Aqui está mais roupas. E o mais legal daqui, olha essa vista, velho. Vocês conseguem ver lá no fundo as montanhas, velho? Olha lá no fundão as montanhas, tá vendo? Cara, muito massa, né? E tipo assim, a noite, essa parte toda aqui, ó, fica tudo iluminado. É que a gente ficou na parte de trás do hotel. Como a gente queria um pouquinho mais alto, o cara falou que só ia ter desse lado aqui. Mas olha isso, velho. Mais montanha. Cara, eu sou um amante de paisagens. Cara, para quem brinca de Pokémon, olha lá em cima se não parece. Se não parece aquele negócio do Pokémon, quando você vai para uma batalha lá e sobe um negocinho, certeza que deve ter uma batalha de Pokémon lá. Aqui temos um campo de golfe. Acabei de ver. Lágua artificial. Esse foi o meu quarto, gente. Eu sei que eu falei demais, falei nada com nada, mas esse foi o meu quarto. E realmente a gente chegou aqui, a gente se surpreendeu muito porque o quarto realmente superou as expectativas. Eu juro, aquela montanha está muito fera. Estou realizando um sonho estando aqui. Realmente era uma viagem que eu queria muito fazer, mas que nunca passou pela minha cabeça que eu teria capacidade, não capacidade, mas condições de fazer e estar aqui, entendeu? Então a gente decidiu vir. Não está sendo barato, tá? Vou falar para vocês que já saímos do Brasil com uma quantia bem boa, assim, gasta. Aqui não é barato onde a gente está também. Tipo assim, eu tenho que aproveitar o máximo. Eu não ia nem gravar nada. Mas aí eu falei assim, não, eu vou ter que gravar, vou mostrar para o pessoal tudo, porque realmente dessa vez eu tenho que aproveitar, tipo, o máximo de tudo. Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo foi o mais para mostrar para vocês aqui um pouco do meu hotel, um pouco do meu quarto. E aí, gente, eu estou tão feliz que eu estou aqui. Então se você está feliz comigo, deixa o like aí, curte, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal. Nossa meta é alta, que é 100 mil inscritos até o final do ano. Eu acho que pode ser que dê, mas não sei, mas eu preciso de vocês, entendeu? Então, por favor, se inscreve no canal, pede para o amiguinho, para a mãe, para a tia, para a avó, para todo mundo se inscreva no canal, para que a gente consiga atingir essa meta de 100 mil inscritos, beleza? Valeu, um beijo e tchau!